Governador, o presidente Wenceslau vive com medo constante. Marcola está preso na P2, penitenciária de segurança máxima do estado, então a cidade vive em um clima constante de que a qualquer momento pode ter uma fuga. Marcola continua no estado de São Paulo na P2 ou será enviado para um presídio federal? Essa é uma decisão que oportunamente nós vamos praticar, mas ela será feita sempre... Todas as ações na área prisional em São Paulo estão sendo feitas em conjunto com o governo federal, com o ministro Sérgio Moro, com a Polícia Federal, com o acompanhamento do Exército também e das forças de segurança. Por isso temos um general à frente da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo. Não há nada a temer, até porque a região está absolutamente bem vigiada, a presença de tropas da polícia militar, inclusive da tropa de choque, está presente em presidente Wenceslau, protegendo os presídios e protegendo a população. O senhor citou a nossa fala anterior em relação à tecnologia. É uma marca que o senhor sempre adota, no plano de governo inclusive estava muito essa questão da tecnologia na sala de aula, na saúde. De maneira prática, no primeiro ano de mandato, o que é possível fazer para deixar o atendimento à população mais próxima de itens tecnológicos? Há várias iniciativas, como nós fizemos na prefeitura. Você acompanhou em 15 meses na prefeitura de São Paulo, introduzir tecnologia de primeiro mundo. Hoje, praticamente, não há mais papel na prefeitura de São Paulo. Os processos são todos digitais, o que permite o acompanhamento com esse instrumento que você está utilizando, o seu celular. Você não precisa nem levar plantas em papel, enroladas em tubos enormes, para a aprovação de um projeto de reforma da sua casa ou a construção de uma casa, um edifício, um centro comercial. Tudo isso é feito eletronicamente. E outros procedimentos também na área de saúde, na área de educação, de alta tecnologia, já implantados nas escolas e também nas unidades de saúde da prefeitura de São Paulo. Vamos no mesmo ritmo agora no âmbito do Estado de São Paulo, com a Prodesp, que é a empresa de processamento de dados do Estado, e com a melhor tecnologia que tivermos disponíveis e sistemas também, para melhorar a vida do cidadão. E eu quero dizer aqui a você e os que estão nos assistindo agora, que o padrão do governo de São Paulo, gradualmente, vai migrar para o padrão Poupa Tempo, que é um serviço do Estado e que é bem avaliado. Você que está nos assistindo agora, certamente, já foi usuário do Poupa Tempo. Eu tenho certeza que a sua avaliação foi positiva na funcionalidade, na atenção, na precisão e no atendimento dentro do prazo, para retirar do seu documento ou qualquer outra informação acessada ao Poupa Tempo. E o Poupa Tempo é que vai balizar a média elevada do atendimento público em São Paulo e com muita tecnologia. Isso começa a ser implantado desde já. É óbvio que nós não estamos prometendo milagre. Esse é o primeiro ano de governo. Nós estamos com 20 dias, praticamente, de governo cumprido. Mas vamos avançar aceleradamente para a implantação digital em todos os procedimentos. Inclusive, como você bem colocou, na saúde. Quero pontuar, estamos entrando na reta final da nossa entrevista, em relação à articulação política junto à LESP. Agora, em março, os novos deputados serão empossados. Como tem sido a comunicação, como tem sido a articulação do governo João Dória, Rodrigo Garcia, com os novos deputados? E como será essa aliança com o PSL, já que eles disseram que serão neutros? Bem, é sempre muito respeitosa a nossa relação com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É um poder autônomo, com plena autonomia, assim como nós no Executivo e, ademais, também, o Poder Judiciário. Mas nós temos uma base sólida, que foi a base que nos elegeu. Temos maioria na Assembleia Legislativa. Uma conduta muito precisa, muito bem empreendida até aqui por Cauê Macris, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa. Vejo até, embora não haja nenhuma participação direta do governo do Estado, mas vejo como um bom candidato à sua própria sucessão. Ele é benquisto, querido e respeitado pelos deputados, tanto os da coalizão quanto os deputados da oposição e muito respeito, evidentemente, por todos os procedimentos que vêm da Assembleia Legislativa e respeito pela sua plena autonomia. A Assembleia terá uma grande renovação agora, a partir desse novo mandato, em março, com novos deputados, inclusive jovens deputados que assumem pela primeira vez os seus mandatos legislativos. O que é bom, eu vejo isso de forma saudável, é o reflexo de uma eleição, uma eleição direta, plena, democrática e transparente e acredito que se a Assembleia já vinha tendo um bom desempenho, agora com os novos parlamentares terá um desempenho ainda melhor. Só para a gente encerrar agora, uma coisa mais soft, mas a internet está efervescente por conta do desafio dos 10 anos. Então, o pessoal fazendo comparativos de fotos com o perfil de 2009 com o de 2019. Quero propor para o senhor a seguinte brincadeira. Olhando para São Paulo de 2019, como o senhor enxerga São Paulo hoje e como o senhor gostaria de ver o estado de São Paulo em 2029? Bem, gostaria de ver primeiro um estado, assim como todo o meu país, sem diferenças marcantes entre os mais ricos e os mais pobres. Desejo que os mais pobres possam ter emprego, ter oportunidade, terem renda e com isso terem cidadania. Sem assistencialismo, sem populismo, sem mentiras, sem o petismo que assolou o país e quase destruiu o sonho de milhões de brasileiros. Lembrando que os governos petistas, Lula e Dilma, colocaram 14 milhões de brasileiros na situação de desemprego e a pior recessão econômica da história do país. Então, é importante registrar isso. Não é para estigmatizar, mas para falar a verdade e que a informação não seja esquecida pelos brasileiros. Hoje, já temos menos desempregados, baixamos de 14 milhões para menos de 13 milhões, cerca de 12 milhões e 700 mil, mas ainda é muita gente desempregada. Destes, 5 milhões só no estado de São Paulo. Então, eu desejo que os brasileiros que sem emprego hoje sejam trabalhadores amanhã e sejam também empreendedores amanhã e que tenham a possibilidade de serem donos dos seus negócios. Esse é o meu maior sonho como dirigente público e, obviamente, com isso, a melhoria das condições de saúde e educação, mas pela própria cidadania, além da obrigação que cabe ao estado, no plano municipal, no plano estadual e no plano federal, de oferecerem saúde e ensino de qualidade. E a melhoria na segurança pública, que é uma das prioridades que nós temos no governo de São Paulo, foi um compromisso de campanha que já começamos a cumprir desde o primeiro dia à frente do governo do estado de São Paulo. Eu gosto do que estou fazendo, sou apaixonado por governar, por fazer boa gestão, por dar transparência e por dar velocidade ao governo. E eu quero, com isso, deixar também aqui uma mensagem de esperança para você que nos assiste no SBT neste momento. Esperança no Brasil, de Jair Bolsonaro, e esperança em São Paulo, que é o maior estado do país e que comunga das ideias liberais de transformação do Brasil. Portanto, acho que você que está na sua casa, neste momento, nos acompanhando, tem razões para ter esperança e melhores expectativas no seu coração. Está certo, governador. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado a você e obrigado a todos que nos acompanharam aqui nesta entrevista.